Hum, que bom! 36 minutos disponíveis, posso falar à vontade. Gente, eu tô aqui, tipo, toda enrolada, sem saber o que gravar ou deixar de gravar. Porque primeiro eu quero falar sobre o carinho e o amor, né? E a dedicação, claro, de todas as mulheres, mas aí no caso aqui é especial da Vânia. Essa Vânia, vocês conhecem, às vezes que eu falo dela, Vânia Araújo, que ela trabalha muito, ela pinta muito. Ela ensinou pra gente técnicas de passar a base com pincel de leque. Então ela mandou pra mim, ela viu meu sufoco com caneta de contorno, eu querendo parar de fazer caneta de contorno. Ela mandou pra mim as canetas de contorno que ela usa pra divulgar aqui no canal. E como eu falo pra vocês, gente, eu tô parando de vender caneta de contorno e algumas coisinhas pra poder limitar e atender melhor quem trabalha com pedraria. Só que caneta de contorno é muito útil pra gente, como por exemplo, eu peguei aqui a caneta que ela mandou pra mim e já fiz aqui a borboleta e eu achei interessante também quando ela me ofereceu que era um jeito da gente conhecer outros tipos de caneta de contorno que de repente tá do lado da sua casa. Olha aqui, essa ponta aqui. A tinta dela lá de dentro é a mesma tinta do Super Tank. E ela tá aqui dentro, ó, é produto chinês, né? Tá dentro de uma caneta dessa. Então às vezes você vê vendendo perto da sua casa, pode estar comprando. Aí eu tô apaixonada aqui pelas canetas, eu falei pra ela que eu não ia querer ficar vendendo nenhuma. Mas é claro que eu vou vender, então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze canetas disponíveis pra vender pra vocês. Então, há pedidos que eu já separei da minha mãe, dei pra minha amiga. Nossa, minha professora amou, Vânia. Dei pra minha professora, ela ficou apaixonada, ela falou que ela não vai usar nem na faculdade. Dei duas na minha filha e disponibilizei essas aqui, gente, pra vendas, tá bom? Quem quiser, com essas florzinhas em cima, compre logo. E o que eu achei interessante é que nem todas as pontas são iguais. Então, como eu dei muito valor àquele outro tipo de ponta e não veio muito dela, então, a rede disponível pra venda estão nessas pontas aqui, tá bom? Então, tá anunciado. E a Vânia, ela trabalha fazendo adesivos de unha, né? Ela é do Maranhão. Então, quem quiser comprar adesivos de unha com ela, é só pedir o contato comigo. Porque vender adesivos de unha, gente, é um ramo que dá dinheiro. Então, ela mandou pra mim umas joias pra divulgar o trabalho dela. Joias que ela faz com as pedlarias as quais eu trabalho. Então, eu quero tá mostrando pra vocês. Até porque eu estou sem pessoas pra produzir joias. Minha filha tá trabalhando e eu não produzo joias. Eu engano que produzo joias. Olha como é que ficou lindo esse trabalho aqui, hein? Muito bom, Vânia. Eu amei todas eles. Todas as joias. Porque exemplifica pras meninas como é que elas podem trabalhar com os xantões. Xantões 5 e 6 milímetros. Ó, eu sei que esse extraz azul não é meu porque, poxa, eu não trabalho com extraz azul há muito tempo. Mas é aquilo que eu falo, gente. Não se encontra tudo com todo mundo. E quando eu compro pedlaria e divulgo, vocês têm que comprar. Não é consumismo. É comprar pra ter em estoque. Porque não dá pra comprar tudo. Então, Vânia, muito obrigada pelas joias. Fiquei apaixonada. Vou colocar aqui. Então, vocês que querem entrar em contato com a Vânia Araújo do Maranhão. É só falar comigo. Que eu passo contato pra vocês. Eu tô aqui, ó. Keila, deixa eu te falar, Keila. Você deve tá aí. Tipo, você não me cobrou. Você pediu pincéis. Seus pincéis estão... Deixa eu enfiar seus pincéis. Eu cortei eles. Adaptei, tá? Eu demorei a comprar os seus pincéis porque no meu estoque não tinha. Mas lá na loja sempre tem. E não tinha, gente. Porque tem muita gente usando pincéis. Feio, Feio. Mexe aí. Vê se você vê a cartelinha de pincel da Keila. Aí, levanta a bolsa. Ah, e ele em cima do sofá. Então, Keila, eu comprei pra você. Tá manchado de vermelho. Porque você falou assim... Ah, Drana. A data dá pra eu conseguir fazer carga dupla. Aí, sabe o que que eu percebi? Que eles vieram perfeitos. Não tem que tirar, não tem que pôr. Estão ótimos. Lavei. Coloquei cremezinho. Tá bom? Aí, o único que eu precisei afinar foram esses aqui. Esse eu não afinei porque eu achei o tamanho bom. Esses aqui, menorzinho, Keila, é de fazer folha. Tá? E olha que interessante. Esse pincel tem nome porque não é o do que eu trabalho. Não é o que eu compro atacado pra revender. Eu quero falar pra vocês que, mesmo que eu não queira trabalhar, é necessário atender as meninas que moram em lugares que não compram tinta, não compram pincel, não compram carimbo. Aí, eu tô com carimbos novos que a Vânia Pascual mandou pra mim. Vânia, tá faltando 30, hein? Manda mais 30 aí. Eu falei que as meninas, tá chegando 50 carimbos. Aí, você mandou 20 pra mim. Manda já a segunda remessa que daqui 7 dias tá chegando, tá menina? Então, dos carimbos que a Vânia mandou pra mim, é só vocês me pedirem foto da Vânia Pascual, que os carimbos da Vânia, a maioria estão assim, ó, vazado. Tem muita gente que gosta de trabalhar com carimbo vazado. Só que, olha só, cliente chata faz com que o vendedor desanime de vender. A cliente chata não sabe usar o carimbo, depois fica dizendo que o carimbo não funciona, e fica chateando, chateando, querendo trocar. A Vânia fez um vídeo ensinando a usar os carimbos. Ela colocou lá o Perflex, colocou lá o papel vegetal, o Perflex úmido, né? Papel vegetal em cima e carimbou um monte lá. Com isso, eu peguei e ensinei a outra cliente chata, ouviu, amiga, cliente chata, que dizia que o carimbo não funcionava, não funcionava, e agora ela até parou de reclamar, tá lá carimbando lá com os carimbos dela. Eu mesmo não gosto de carimbo vazado. A Vânia ensinou a usar, aprendi, Vânia, muito obrigada. Não tem só esses, não, me peçam a foto pelo WhatsApp. Aí eu tô aqui produzindo uns adesivos que me pediram. Olha só que gracinha, gente, ó. Daqui a pouco eu vou vir mostrando pra vocês o uso das pedlarias, que estão usando muito assim. E aí eu queria fazer alguma coisa pra vocês, mas eu não lembro o que que era, porque também, ó, a tinta tá secando. Ah, tá. A Vânia mandou pra mim, olha só que interessante, a Vânia mandou pra mim um esquema que ela quer que eu ensine pra vocês, que é o palito do pirulito. Pega o palito do pirulito e dá umas cortadinhas. Aqui tá com dois, e aqui tá com três. Vocês conseguem ver? Dá a cortadinha.